Acêntico primeiro, jogamos sobre a raça e a cor E damos com alegria nas vitórias Acêntico primeiro, carro forte e ligador Vem ser, vem ser, vem ser Esse é o nosso ideal Corramos o nome divina Passa aí, carro Passa aí, carro Chegada, falhou 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 Nós somos campeões, campeões Nós somos campeões, campeões Nós somos campeões, campeões Vai, 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 vai Com muita raça, um mundo pra vencer Clube, atleta, com Deus, carro forte e ligador Calou 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 Obrigado.